Tu tá pensando o que eu tô pensando, tá imaginando o que eu tô imaginando Tu sentando, 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 sentando Para não, bebê, para não Tu sentando, 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 sentando Tu sentando, 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 sentando Jevinho CDs, o moral de irará Tu tá pensando o que eu tô pensando, tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando, é uma invasão Explode, bebê, DBT dos paredões Fala pra elas, final de ano, escancara na ilha Isso, vida Tu sentando, 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 sentando Senta, senta, senta Senta, sentando, sentando, sentando Tu kikadu, 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 kikadu Só porque tu é feinha, pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada Mulher, tu tá enganada Vem com o sete, que com o sete é sem cutia Vem com o capitã, que o capitã é sem cutia Vem com o sete é sem cutia, que com o sete é sem cutia Promete que hoje vai ser minha E essa tchaca pra ninguém vai dar Virou no novo sem calcinha Fala pras amigas que vai carimbar Promete que hoje vai ser minha E essa tchaca pra ninguém vai dar Virou no novo sem calcinha Vai carimbar no vídeo Dá uma carimbada Dá, dá, 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 dá uma carimbada Carimba gostosa, vai Dora Aventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora Aventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, Dora gosta de sentar De sentar, de sentar, de sentar, de sentar De sentar, de sentar, de sentar Dora gosta de sentar, sentar, é de sentar De sentar, de sentar, Dora gosta de... De sentar, é de sentar, de sentar Dora Aventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora Aventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora gosta de sentar, é de sentar Do jeito de sete classes, do jeito que elas gostam De sentar, é de sentar Pô com as ideias de GDN, fala pra elas Dora gosta de sentar, de sentar, de sentar, de sentar, de sentar De sentar, é de sentar, de sentar É o sete, é a média e lei do sete TBT dos paredões, escancar a vida Sete casta na casa Ela sabe, GDN, ela sabe Ela sabe que o sete é perverso Que o capítulo é perverso É I10 é perverso Que o anjo é perverso Ela sabe Ela sabe Ela sabe Agora abre gostosa, vai Caralho Gepinho CDs, oral de irará Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Sete casta é perverso Caralho, deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Ela sabe que o sete é perverso É de estrela, divulgações Ela sabe que o capítulo é perverso Ela sabe Que o capítulo é perverso Que o anjo é perverso Ela sabe Ela sabe Que nós é perverso Final de ano 2023 Escancaram essa parada no paredão Caralho, deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Deixa eu botar meu boneco Bota meu boneco Verão sete e cálcio É a média e a vida Deixa eu botar meu boneco 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 Bota meu boneco Bota meu boneco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto